Tava quase tudo feito Mas não imaginava o que tava pra vir Tava fria em novembro Mas não demonstra isso por amor a ti Nenhelas vindas em dezembro Me faz levantar uma esperança Que recaminhamos até janeiro E cada passo dói aqui dentro de mim E todas as promessas feitas É o que me faz prosseguir Mas agora o cansaço diz O que eu não queria ouvir O nosso tempo se encorta Mas é tão lindo dividir Mas enquanto eu precisar de ajuda Vai ser difícil prosseguir E chega fevereiro um furacão Já me doi tanto pensar em ir Mas continuo mesmo havendo escuridão E já fazendo tanto mal a ti Mas será pra ser tão mágico? Eu mal sabia o que tava pra vir E tudo vai acontecer tão rápido Um vendaval próximo daqui Enfim chegou o abril A hora da gente se despedir As promessas a gente não cumpriu E só o amor não me fez resistir Em meio a toda intensidade A gente para aqui E o futuro ainda a gente não sabe Será uma pausa ou um belo fim Um, 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 um Legenda por Sônia Ruberti